Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Alex Lima Robs, aqui você encontra tudo sobre customização, criação, ditas e como criar sua miniatura. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like e bora pra mais um vídeo. Então piazada, vamos lá pra mais um vídeo aí. Os ledzinhos aqui que eu recuperei, tá? Tá aí, ó, ó o tamanzinho, ó. Pequenininho, tá? Recuperei de uma lâmpada que queimou, tá vendo? Essa lâmpada queimou, mas porém o que queimou não foi os leds, né? Foi os... Foi aqueles chipsets aqui, né? Os negocinho que vai aqui atrás, tá? Aí quando queima, a gente aí que curte as miniaturas aí, ó, dá pra gente recuperar aqui, ó, esses quadradinhos aqui que são os leds, tá? Aí aqui, ó, eu já recuperei aqui alguns, né? Não dá pra recuperar todos porque quando acaba aquecendo, ó, tem deles que derrete aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses três tão bons. E mais esse aqui, ó, derreteu. Esse e esse. E aí como é que faz pra soltar isso aqui? Aqui, ó. Eu uso maçarico. O maçarico aqui, ó, esquenta aqui atrás. Tá? Aí o estanho aqui, ele amolece. E eu retiro. Depois que amolece, eu retiro com esse alicatezinho aqui, ó. Vamos ver se vai focar aí, tá? O que que acontece? Aí aqui, ó, quando amolece, eu venho aqui, ó. Pego e tiro, tá? Seguro com o alicate. Seguro com o alicate aqui, ó. Certo? E aí quando amolece lá, eu venho aqui e puxo o ledzinho aqui, ó. Certo? E aí o que que a gente faz depois? Depois eu arrumo os fiozinhos, ó. Aí aqui atrás vai tá o... Aqui atrás dele aqui, ó. Vai tá o positivo e negativo. A gente faz a ligação aqui, né? Dá uns pontinhos de estanho ali, ó. De solo estanho. Tá vendo, ó? Aí eu faço o que aqui pra acender? Uso um resistor. 12 volts. Pra 12... É... É... Entrada pra 12, né? Aí ele só manda aqui o necessário pra acender o led. Que seria 3 volts aí, tá? Eu vou acender aqui, ó. Que já tá com o resistor aqui, tá? Ó. Fica um levezinho forte pra caramba. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo, ó? Fica um ledzinho bem forte aí, ó. E pequenininho, né? Que aquele de 3 milímetros, ele é pequeno também. Mas ele é bem compridinho assim, certo? E é o que que eu vou fazer aqui na miniatura aqui, ó. Vou bolar um esquema aqui, ó. Pra pôr esse led aqui dentro. Tá? Que seria... Isso aqui, ó. Tirar a câmera aqui, ó. Ó. Pra cá, ó. Tá? Vou tirar esse. E vou pôr esse aqui, ó. Já com os leds dentro. Né? Com o ledzinho aqui dentro. Tá? Ó. Pequenininho o led aí, né? Então... Acho que vai ficar bacana aí, tá? Porque aqui não acende, tá? Nem esse, nem esses aqui. Então, vou colocar pra acender. Pra ver como é que vai ficar isso aí. Tá, turma? Então, ó. Queimou a lâmpada. Já sabe, né? Vai lá. Abre ela. Tira lá o... Essa chapa aqui, ó. Uma chapa... Vai ter essa chapinha lá assim, ó. Desmonta lá. Tá? E vai tirando um led... Led por led aí. Tá? Que aí dá pra aproveitar... Pras miniaturas aí, né, pessoal? E esse led aí... Ele acende em torno de 3 volts. Mas aí você tem que pôr... Né? Um resistor aqui, ó. Tá? Resistor pra 12 volts pra acender um led, né? Resistor pra led 12 volts. Por que 12 volts? Porque aí... A entrada máxima é até 12. Mas aqui nesse... Essas duas... Essas duas baterias aqui, né? Ela gera... É... 7.4. Então, o resistor, ele... Ele segura esse... Esse 7.4 volts e manda só... Os 3 volts aqui pro led. Tá? Por isso que não queima. Se você ligar direto lá, esse led vai queimar. Entendeu? Então, aí por isso que precisa do... Resistor aí. Certo, turma? Então... É isso aí. Mais uma dicasinha aí... Pra vocês aí... Que curte as miniaturas aí. Aí tá aí, ó. Os ledzinhos facinhos de achar. Lâmpada queimou. Tira lá. Reaproveita os que tão bons. Testa antes. E é isso. Aí põe na miniatura lá e fica show. Beleza, turma? É isso. É isso, turma. Gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquela colada de super bom no like. Dúvidas e comentários na parte de baixo do vídeo. E não deixem de assistirem e acompanharem os outros vídeos do canal. Certo, turma? Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.